Corte o seu cabelo ou barba com profissionais experientes. Cortes tradicionais, artísticos e completamente ao seu gosto. Estamos na Ferry Street para o servir melhor. O nosso equipamento é moderno e eficaz. Venha experimentar. Ferry Barber Shop. Servindo a comunidade desde 1970. 54 Ferry Street, New York. A Ferry Barber Shop deseja a todos os clientes e todos os amigos um Feliz Natal e um próspero ano novo. Feliz Natal!